No vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui no price action do Bitcoin, vou mostrar para você regiões para você ficar atento aqui tanto no gráfico diário como também no gráfico semanal, no gráfico de 4 horas e inclusive no gráfico de 1 hora que tem um sinal positivo aqui para o preço que eu quero mostrar para você. A gente vai olhar também aqui o gráfico do Ethereum em relação ao dólar e também do Ethereum em relação ao Bitcoin porque o Ethereum também aqui é um ativo bem importante que todo mundo tem que ficar de olho. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá pessoal, eu queria fazer hoje um vídeo sobre altcoins aqui, mas com toda essa mudança que eu fiz aqui agora hoje foi uma confusão pessoal, eu consegui começar a trabalhar aqui só a partir das 13h30 da tarde, então foi bem corrido o meu dia. Agora aqui são 11h30 da noite quase aqui na Tailândia, estou no sul da Tailândia aqui, agora estou instalado, amanhã vou ter o dia inteiro para poder focar aqui e fazer minhas análises, meus trades, vou poder fazer uns vídeos aqui sobre altcoins para vocês. obviamente é importante ficar atento com o preço do Bitcoin pessoal, porque o Bitcoin vai definir para onde vai esse mercado. Não adianta a gente finalizar aqui as altcoins, não falar do Bitcoin, eu quero fazer nesse vídeo para vocês aqui um update que eu estou vendo aqui de regiões importantes do gráfico, tá bom? Antes de mais nada, se você quiser apoiar meus conteúdos, não esqueça aí de deixar o seu like aí no vídeo. Então deixa o like, compartilha esse vídeo também se puder, se inscreve no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma novidade sobre o preço do Bitcoin, Ethereum e altcoins, tá bom? Então vamos olhar aqui primeiro, começando o gráfico diário pessoal, que eu estou de olho aqui agora, tá? Mostrar para vocês. A gente perdeu essa linha rosa que eu mostrei para vocês no último vídeo, tá? Que para mim seria importante o Bitcoin ter um suporte acima da região de 57 mil dólares, ele rompeu para baixo, né pessoal? Então nesse momento aqui agora a gente está num cenário que, inclusive eu rompeu aqui no gráfico de 4 horas, se a gente olhar, a gente rompeu essa cunhazinha, né, que é a região de 57 mil, né? A gente rompeu, até ajustei essa linha aqui na verdade, tá? Então eu estou de olho na região de 57 mil, ele rompeu para baixo, tá? Agora que a gente está nessa região, a gente tem um pouquinho essa linha aqui para fazer mais sentido, né? Então para mim a região de 57 mil eu estou de olho, ele rompeu para baixo, pessoal, nesse momento aqui, tá? Eu redesenho essa linha aqui, ele está tendo uma confirmaçãozinha aqui, tá? Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho o gráfico de uma hora para vocês darem uma olhadinha o que eu quero dizer aqui, porque eu estou até otimista aqui com o preço nesse momento, tá? Então a gente perdeu essa linha rosa aqui, tá pessoal? O que eu estou de olho é que agora a gente não perder, ó, isso que é mais importante é a gente não perder esse fundo aqui, né, na região de 53 mil dólares, tá? Para mim se a gente perder isso aqui, a coisa vai ficar feia para o Bitcoin, tá? Porque daí a gente vai reverter essa tendência aqui, na minha opinião, a gente tem uma linha aqui de tendência mais ou menos nessa região aqui, tá? Que o Bitcoin está fazendo, né? Que ele está fazendo, a gente rompeu para baixo, a gente vai romper essa linha aqui, no caso a gente vai perder essa tendência aqui se a gente romper esse fundo aqui na região de 53, tá? Então é isso que eu estou de olho aqui agora, tá pessoal? Bom, o que eu espero para o Bitcoin aqui agora, tá? A gente tem uma outra linha, essa linha laranja, né, que vem lá de, que tem um suporte que bateu aqui na região dos 22 de dezembro, né? E também aqui na região dos 28 de janeiro de 2021, né? A gente tem essa linha laranja aqui que eu estou acompanhando aqui agora, que teve, que inclusive o Bitcoin buscou aqui no dia 25 de abril, ele testou de novo, tá? Essa linha. E agora, pessoal, pode ser que a gente tenha um suporte com essa linha também, tá? Que seria um suporte mais ou menos na região de 52 mil e 500 mais ou menos, tá? Que eu acredito que o Bitcoin possa buscar, mas para mim a região dos 53 seria importante a gente ficar acima disso, tá bom? Isso que eu estou acompanhando aqui agora, né? E também essa média aqui, as médias, pessoal, eu estou acompanhando duas médias sempre, tá? No diário. A média de 50 períodos aqui exponencial, tá? Que é essa linha vermelha, né? Aqui no gráfico. Então, essa linha vermelha que a gente pode ver, ó. A gente teve aqui, ó, suporte, né, pessoal, nessa região aqui. Também suporte. Aqui buscou o suporte mais ou menos aqui também, tá? Aqui a gente rompeu para baixo, né? Rompeu essa região aqui, mas logo desrompeu, né, pessoal? E agora aqui é interessante ter um suporte também nessa região que está aqui nos 55 mil e acho que essa linha, a linha aqui da média está aqui agora. Só clicar aqui abrilhamente para mostrar para vocês. Essa média aqui está na região dos 56 mil e... 55 mil e 600, tá? Estou certinho. Então, pessoal, essa região que a gente tem que ficar atento aqui agora, tá? Eu estou olhando essas duas médias que são importantes. Mas aqui também, pessoal, lembrando vocês também que eu falei no outro vídeo, né? Para mim, o que é mais importante para o Bitcoin não perder aqui é a região lá dos 50 mil dólares, mais ou menos, tá? Porque se a gente perder essa região aqui dos 50 mil dólares, pessoal, a gente pode... Aqui está formando, né? Formando esse ombro, fechando esse ombro, cabecei-ombro, tá? Que eu vou mostrar para vocês em alguns vídeos. Então, esse é o cenário aqui. O pior cenário para o Bitcoin é formar esse ombro, cabecei-ombro aqui, tá? Eu estou de olho. Então, a gente buscou aqui a região 65, mais ou menos, né? E agora que a gente vai formar isso aqui, tá? Se a gente romper a região dos 49 mil e 800, aqui mais ou menos, 50 mil, né? A gente pode formar esse ombro, cabecei-ombro, tá? E isso aqui, pessoal, a gente pode fazer o preço aqui cair de forma bem drástica, que a gente reverter essa tendência, inclusive botar risco no market, tá bom? Então, esse é bom ficar de olho, tá? Não quer dizer que vai acontecer, é bom ficar de olho, né? Mas nesse momento, pessoal, a gente também aqui, ó, no gráfico semanal, que é um sinal que eu mostrei para vocês ontem no vídeo, né? Um sinal importante aqui para mim que o preço vai continuar subindo, o preço do Bitcoin, tá? Subindo, digamos, nas próximas semanas, tá? Agora, no curto prazo, tudo pode acontecer, o Bitcoin é muito volátil, né? Então, a gente fechou essa retração aqui, né? Fechou a semana acima da região aqui do 618, tá? Na região dos 58 mil e 100 dólares, mais ou menos, tá? Então, isso aqui para mim é bem importante, porque se mostra que a gente não vai ter um cenário aqui de buscar um fundo mais baixo, tá? Então, para mim, isso aqui eu não estou acreditando que vai acontecer, tá? Pelo gráfico semanal, tá? De fazer isso aqui, ó, buscar um fundo mais baixo. Isso aqui eu não estou acreditando, tá? Pelo fechamento semanal, tá bom? Então, obviamente, isso aqui não é garantido, né, pessoal? Mas mostra para mim aqui, já dá um pouco mais de segurança aqui para a gente poder acreditar que o bull market a gente vai continuar subindo com o preço, tá bom? E como a gente está na região aqui importante, nesse momento do Bitcoin, que é o gráfico semanal, a gente está aqui numa região fazendo quase um canalzinho aqui, né, pessoal? Um canalzinho aqui nessa região aqui, uma acumulação. Então, para mim, seria muito ruim a gente perder esse fundo aqui, tá? Esse fundo da região dos 47 mil dólares. Se a gente perder isso aqui, pode ficar bem feia a coisa, tá? Isso aqui pode botar risco, sim, o bull market, na minha opinião, tá bom? Mas, pessoal, então vamos olhar aqui o gráfico de agora aqui de 4 horas, porque vou mostrar para você algumas coisas importantes, né? Então, a gente rompeu essa linha amarela de tendência, né? Rompeu para baixo. E nesse momento aqui, a gente está querendo retestar essa linha, né? A gente está aqui em cima dessa linha amarela, né? Então, geralmente, quando a gente tem um rompimento, né, pessoal? Os rompimentos funcionam assim, né? A gente rompe, a gente tem um rompimento desse padrão, rompe, retesta e continua caindo com preço, tá bom? Contudo, se a gente pegar o gráfico aqui de 1 hora, né, que eu estou olhando aqui agora, o gráfico de 1 hora, a gente tinha um triângulo aqui, um triângulo simétrico formando, e o Bitcoin, ó, até estou fazendo aqui umas loucuras aqui no gráfico de 1 hora, né? O Bitcoin estava fazendo esse triângulo simétrico, né, pessoal? Que parece para mim que ele rompeu aqui, né? Rompeu para cima esse triângulo, tá? Então, isso aqui é um sinal positivo no gráfico de 1 hora. Vamos ver se ele consegue manter aqui agora, acima dessa região aqui dos 56 mil dólares, seria bem importante a gente manter, tá? E, inclusive, voltar para dentro desse padrão aqui, né, desse rising wedge, dessa cunhazinha aqui no gráfico de 4 horas, né? Então, seria interessante a gente voltar aqui para dentro, tá? Para não, para poder, né, fazer com que isso aqui vire praticamente um fake out aqui, né, pessoal? A gente poder, né, voltar a subir com preço seria bem interessante aqui agora, né? Enfim, eu estou acompanhando com preço aqui agora, a gente não perdeu a região dos 53, tá? Isso aqui para mim é bem importante. Inclusive, tem esse pescoço desse ombro, cabeça e ombro também aqui junto, com essa linha aqui que tinha formado, tá? Então, essa região aqui dos 53, para mim, eu acredito que é a primeira região importante que vocês têm que ficar atentos. Se a gente perder isso aqui, a gente pode ir buscar lá a região até dos 50 mil dólares, tá? E se perder os 50 mil dólares, a gente pode daí sim formar esse ombro, cabeça e ombro e a coisa pode ficar feia, né, para o preço do Bitcoin, tá bom? Pessoal, quanto isso aqui, eu estou, assim, eu acredito que o Bitcoin vai ficar acumulando por um tempo aqui, tá? Formar aqui um cenário de acumulação, que eu mostrei para vocês em alguns vídeos aqui também, tá? Esse cenário de distribuição que eu mostrei para vocês nesse gráfico aqui também, tá? Para mim, ele está aqui ainda aberto, né? Ele pode acontecer, está mais difícil de acontecer, tá? Para mim, tem que formar esse ombro, cabeça e ombro que eu mostrei para vocês aqui no gráfico diário, né? Mas é bom ficar tendo com isso aqui também, tá, pessoal? Para mim, a gente vai fazer uma acumulação, que agora a gente teve uma queda do preço, ó. O preço caiu, a gente vai começar aqui, ficar acumulando aqui, pessoal. Pode buscar aqui um pouco mais, né? O preço vai fazer isso aqui e depois, né? Até botar um pouco de menos do pessoal aqui e depois voltar a subir forte, tá? Então, é isso que eu estou esperando aqui para o preço do Bitcoin. É mais ou menos o que eu estou imaginando aqui, que é como funciona essa acumulação de U.P.O.F. Então, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha também sobre o cenário de acumulação e também distribuição. Eu vim falando bastante nos vídeos aqui, tá bom? Então, pessoal, a relação ao Bitcoin que eu tenho para vocês é isso, tá? Eu só queria que eu ia dar para vocês aqui agora. Não perder a região dos 53, para a coisa não ficar feia. Mas se a gente perder aqui, para mim, a região dos 50 mil dólares aqui, inclusive essa linha aqui, pessoal, que vem lá de trás, essa linha laranja, essa linha aqui que é a linha que eu mostrei para vocês no gráfico de uma hora, desculpa, o gráfico diário, que é a linha, essa linha laranja aqui, tá? Então, a gente não perder essa linha laranja lá, que vem lá de trás, ó. Vem super lá de trás. Então, é essa linha laranja que é importante o preço aqui ficar acima, tá bom? Então, eu vou acompanhar vocês aí, vou atualizar vocês a medida possível aí também no grupo do Telegram. Então, participe também do grupo do Telegram, pessoal, tá? O grupo está ficando bem grande aqui, tem muitas pessoas com bastante conhecimento, troca ideia com várias pessoas, inclusive em privado, conversa comigo. Então, se você quiser conhecer outros investidores aqui, pessoas que estão também em traders, né, no mercado de criptomoedas, participem desse grupo aqui que está ficando bem bacana, vale bastante a pena, tá bom? Então, pessoal, só para comentar para vocês aqui em relação aos motivos que a gente teve essa queda do preço do Bitcoin, então, rapidamente, essa queda de ontem, tá? Alguns motivos, né, pessoal? O primeiro motivo aqui que eu considero mais importante, que foi realmente esse indicador de sentimento, né? A gente tem aqui muita gente que ainda faz long, né? Ontem a gente teve aqui, ó, chegou na região dos 3.7, né? O long shot ratio, então, é um valor muito alto. Quando está acima de 13, eu fico preocupado aqui, né? O indicador que eu estou acompanhando bastante. O open interest também estava super alto nessa região aqui, tá? Então, quando isso aqui acontece, pessoal, a chance do preço ter uma correção, tá? É muito grande, tá bom? Então, é importante você ficar atento aqui nesse site CoinElyze, tá? É um site gratuito que eu gosto de mostrar aqui no vídeo, tá? Mostrar aqui nos vídeos, porque todo mundo pode acessar esse indicador de sentimento sem ter que pagar o TRDR, tá? Então, eu uso também o TRDR, mas esse aqui, para acompanhar aqui os indicadores de sentimento principais, você pode olhar aqui nesse site aqui de forma gratuita, tá bom? E nesse momento aqui também, pessoal, a gente está aqui em ganância, tá? O long shot ratio caiu, mas aqui não caiu o suficiente, na minha opinião, tá? A gente está aqui no 2.5, mais ou menos. Aqui é uma região aqui neutra para bearish, tá? Na minha opinião, tá? Então, assim, tem que ficar atento aqui para mim. A gente pode buscar aqui o preço, corrigir um pouco mais para a gente poder cair mais com a quantidade de longs que a gente está vendo aqui no mercado, que está bem alta, na minha opinião, ainda, tá bom? Então, é isso, pessoal, tá? Em relação ao Bitcoin, o que eu tenho para vocês é isso. Ah, tem mais um motivo também que eu esqueci de falar. O outro motivo que a gente viu aqui caindo, né, o preço, é também que os mercados aqui, como a SP500, né, pessoal, a Nasdaq, né, caiu bastante forte ontem. Então, isso aqui levou também, quando os mercados caem, né, a tendência também, os criptoativos aí, o Bitcoin, caem também, sabe? Então, vocês têm que ficar atentos aqui também nos mercados, tá? Vale muito a pena. Um sinal positivo aqui também, que o índice do dólar, né, nesse momento que rompeu esse cone aqui para baixo. Então, isso aqui, para mim, é um sinal positivo para o Bitcoin, tá? Então, eu acompanho, além dos mercados aqui também, eu acompanho o índice do dólar, porque esse aqui mostra muito para mim aqui, é um outro indicador que pode mostrar que o preço do Bitcoin vai subir, tá bom? Obviamente, sozinho, ele sozinho não vai ajudar vocês, mas se ele estiver caindo, né, com certeza a chance aqui vai dar mais uma dica que provavelmente a gente vai ver o preço do Bitcoin voltando a subir, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui, então, rapidamente o Ethereum aqui, porque o Ethereum em relação ao dólar também é o Ethereum em relação ao Bitcoin. Então, o Ethereum em relação ao dólar, pessoal, que eu tenho para vocês aqui o seguinte, ó. Bom, a gente rompeu esse canal aqui lá de que eu mostrei para vocês no último vídeo, né, essa linha de resistência aqui também. A gente estava aqui agora formando, a gente tinha essas formações aqui para o Ethereum, né? O que é importante é essa linha aqui, ó, pessoal, essa linha aqui de tendência aqui, tá? Vou botar uma cor aqui mais forte, essa linha aqui, pode ser a linha rosa também. Então, essa linha aqui que a gente tinha uma resistência para o preço do Ethereum, agora virou um suporte, né? Então, a gente vai ter um suporte que, na minha opinião, seria importante manter esse suporte aqui na região. Seria mais ou menos aqui, ó, pessoal, até junto com esse fundo, esse canal aqui, tá? Nessa região aqui dos 3.890, mais ou menos, aqui seria importante, aqui seria uma região interessante. Tem que, inclusive, fazer uma compra para o Ethereum, né? Contudo, pessoal, tome cuidado aqui que nesse momento a gente poderia formar também, para o preço do Ethereum, esse ombro, cabeça e ombro, tá? A gente poderia formar isso aqui agora no gráfico de uma hora, tá? Então, fiquem atentos aqui, ó. Então, a gente tem aqui o primeiro ombro, né? Então, depois aqui tem a cabeça, né, pessoal? Estou formando aqui esse último ombro aqui, tá? Então, o ombro direito, tá? Então, fiquem atentos aí agora, tá, pessoal? Se for mais esse ombro, cabeça e ombro aqui também, é um sinal negativo para o Ethereum, tá bom? A gente pode reverter a tendência do Ethereum. E eu acredito que isso aqui não vai acontecer, tá, pessoal? Mas é bom ficar atento para os dois cenários. A gente pode ter uma correção do preço do Ethereum aqui agora. Seria importante a gente fazer aqui um pulvozinho de alta nesse momento, né? Romper essa região aqui, tá dos 40 mil, 4 mil e 80 dólares, né? Fazer um pulvozinho de alta. Mas, enfim, pode buscar essa região aqui agora, inclusive, se for mais esse ombro aqui, mas não romper para baixo, né, e voltar a subir aqui e buscar o topo do canal, tá bom? Então, assim, em relação ao Ethereum, que eu estou observando um pouco mais, nesse momento eu não estou operando o Ethereum. É só mostrar para vocês aqui essa linha de tendência aqui junto com esse ombro, cabeça e ombro. É importante ficar atento, na minha opinião, tá? O que eu estou fazendo aqui em relação ao Ethereum, pessoal, que eu fiz ontem, na verdade, tá? E até continuando a fazer um pouco mais hoje, mas acabei não fazendo, né? De tirar o lucro do Ethereum, né? Como vocês sabem, o Ethereum subiu bastante, a gente passou lá dos 2 mil dólares para quase 4 mil dólares, dobrou de preço o Ethereum. Então, eu tinha vendido bastante Bitcoin ali para comprar Ethereum dessa região, mais ou menos, aqui, tá? Então, acumulando o máximo Ethereum possível. Agora, nesse momento que eu fiz aqui, né, e vou tentar fazer mais, dependendo do quanto mais o Ethereum subir, que eu vou botar mais em Bitcoin, é tirar, vender Ethereum e botar em Bitcoin, na minha opinião, tá bom, pessoal? Por dois motivos, tá? Por um motivo que, provavelmente, a gente vai ver o Ethereum, o Bitcoin voltar a subir, tá? Vai pegar, em algum momento, a gente vai ver ali o Bitcoin buscar uma nova máxima histórica, tá? Esse aqui eu estou esperando aqui agora no bull market. Mas, caso a coisa ficar feia, pessoal, eu vou ter, né, estou trazendo aqui o Ethereum e também as altcoins, tudo para Bitcoin, na medida possível, para poder me proteger aqui, caso a gente formar aqui, né, nesse gráfico que eu mostrei para vocês, formar a sombra, caber esse ombro aqui do Bitcoin, né, pode começar a cair aqui, romper a região lá dos 49 mil dólares, né, formar a sombra, caber esse ombro, eu vou estar protegido aqui, né, eu vou poder sair do mercado, ter liquidez rápida para sair do mercado, né, essa aqui é a minha estratégia, tá bom? Então, gostaria de vocês ficarem atentos aí, né, também cuidar com as altcoins, pessoal, nesse momento aqui, a dominância, né, do, a dominância do Bitcoin aqui está super, né, caiu bastante aqui, está na região dos 44.8, tá bom? Então, em qualquer momento, a gente pode ter um pullback aqui da dominância do Bitcoin, voltar aqui na região dos 50%, tá bom? Ou então, a gente pode ver que o Bitcoin simplesmente caindo, de qualquer forma, esse aqui, esse Bitcoin começar a cair de preço, a dominância vai voltar para o Bitcoin, com certeza, porque o fluxo de dinheiro basicamente é isso, tá? Dinheiro das altcoins, né, Ethereum para o Bitcoin e depois para dólar, enfim, tá? Então, fiquem atentos aí também, tá? Acho que é um momento que a dominância está bem, já caiu muito, tá, em cada livre, e a qualquer momento a gente pode ter um pullback forte aqui da dominância, então é bom vocês ficarem aí, não darem mole, porque as altcoins, no momento, elas vão parar aí esses ganhos, tá, pessoal? Isso aí é muito importante, eu vim falar para vocês, tirem lucro ao longo do tempo, porque tirar lucro nunca é uma má ideia, tá? Uma má ideia é ficar segurando até o momento que você vê todo o lucro que você teve, né, e por ralo, né, por água abaixo, tá bom? Então, pessoal, basicamente essa é a perícia que eu queria fazer com vocês, tá, em relação ao Bitcoin e Ethereum, espero ter ajudado em alguma coisa aqui, o vídeo foi bem, assim, hoje foi bem, assim, fiz essa análise aqui, mas foi bem, assim, espontâneo, tá bom? Eu nem ia fazer o vídeo hoje, é super tarde, que são 11, 40 da noite, tá, mas vou deixar esse recado para vocês, então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, quem não está inscrito, daí a gente se vê amanhã para um vídeo aí focado em altcoins, tá bom, pessoal? Eu prometo, um abraço e até amanhã!